Neste domingo, primeiro dia do ano, foi realizada a sessão solene de posse dos vereadores do prefeito e do vice-prefeito de Mariana. Os candidatos eleitos em outubro de 2016 foram empossados na Arena Mariana. Primeiramente, ocorreu a posse dos 15 vereadores para a Legislatura 2017-2020. Na sequência, foi realizada a eleição e posse dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal e a posse do prefeito Duarte Júnior e do vice Nilton Godoy. O novo presidente da Câmara é Fernando Sampaio.